A Ucrânia, ela tem um clima temperado continental, que no inverno é muito frio. Isso mesmo, cai demais a temperatura. E agora em setembro, inicia-se no hemisfério norte o outono, que já derruba as temperaturas. Quando chega lá em dezembro, no final de dezembro, nós temos o início do inverno. Aí as temperaturas caem abaixo de zero. E você vai ter aí nevascas atingindo o território ucraniano. Ele, Vladimir Putin, sabe disso. E por conta do clima, o Vladimir Putin está atacando áreas de infraestrutura ligada à geração de energia elétrica no território ucraniano. Isso mesmo, Vladimir Putin quer que o cidadão ucraniano morra de frio. Já que o sistema de calefação das residências ucranianas, dos edifícios ucranianos, principalmente nas cidades médias e nas grandes cidades como Kiev, como Kharkiv, são movidas à energia elétrica, proveniente de energia nuclear, termoelétricas. Não tem a base energética como nós, Brasil, Ziu, 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 que é a base da velocidade da água nas nossas usinas hidrelétricas. Lá é diferente. Se utiliza a grande quantidade de carvão soterrada no território ucraniano para a geração de energia. E ele, Vladimir Putin, sabe muito bem disso. E a partir de mísseis, a partir de drones, está atacando essa infraestrutura. Zelensky ficou desesperado. Ficou desesperado o menino Zelensky, que invadiu até o território russo para tentar ali uma troca. Ó, eu te devolvo esse vazio demográfico, você me devolve ali a região de Donetsk, Luhansk, com grandes cidades, com indústria, como infraestrutura. É claro que nem chegou a negociar com Putin ainda, mas a ideia do Zelensky é essa. Em contrapartida, por conta dessa invasão e alguns ataques ucranianos ao território russo, o Vladimir Putin colocou uma grande ofensiva dentro do território ucraniano, derrubando até um dos caças F-16. Isso mesmo, um caça F-16 foi derrubado por um drone. Isso mesmo, um drone russo. Os Estados Unidos disse que possivelmente é uma falha do equipamento ou imperícia do piloto. Isso mesmo, os ucranianos não tinham a perícia para pilotar um F-16, passaram para o treinamento, mas não é assim de uma hora para outra. E a guerra, ela quer rapidez. Tem que treinar rápido, entra nesse bendito caça e vai defender o território ucraniano. E talvez esse piloto não estava devidamente treinado para pilotar um avião de alta tecnologia. Aí o Pedinsky... Brincadeira, gente. Não fiquem bravos comigo. Você é o Rousset, Geografia. Não fiquem bravos. Estou brincando. O Pedinsky, que é o Zelensky, ele gosta de pedir coisas para a OTAN, para defender o território. É legítimo, já que ele está enfrentando aí uma grande potência bélica, que são os russos. O Zelensky, ele vai lá e cria uma reunião com a OTAN, né? O Conselho OTAN-Ucrânia, para dar uma resposta firme a esses ataques russos na infraestrutura ucraniana. E o Zelensky, além dos F-16, ele está pedindo o quê, o quê, o quê? Que a aviação dos países vizinhos europeus trabalhasse em conjunto com esses caças na defesa aérea. Poderíamos proteger melhor a vida do cidadão ucraniano. Tá, ele está pedindo para os poloneses, que têm uma boa de uma força aérea, pedindo para os alemães, pedindo para os franceses, né? Olha, traga os seus aviões aqui para a gente fazer uma linha de defesa mais efetiva e diminuir esses ataques russos. Cara, se faz isso, a OTAN está participando do conflito. E qual será a reação de Vladimir Putin em frente a tudo isso? Será que o Putin vai escalar ainda mais o conflito, podendo até utilizar uma arma nuclear? É claro, porque você vai acuá-lo. É óbvio, se você tem a força aérea francesa, ou a força aérea alemã, a força aérea britânica, o polonês, o que for, vai fortalecer muito as defesas ucranianas. E vai ter uma interferência direta dos europeus no conflito. Todo mundo sabe que tem muitos mercenários ali que foram enviados pelos europeus. O armamento é europeu barra Estados Unidos, mais estadunidense, óbvio, tá? Mas, de fato, ter um avião com a bandeira francesa, com a bandeira polonesa, poderia gerar aí uma tensão muito, mas muito, muito grande. Só pra você ter uma ideia, os russos atacaram 15 regiões com 236 mísseis e drones lançados. Os ucranianos disseram aí que interceptaram, olha aqui, 211, cara, bastante, né? Mas, se você parar pra pensar, 40 caíram em território, né? Então, causa estrago, causa estrago, sim, esse ataque russo. A guerra é um jogo de xadrez. Quando você acha que um lado mexeu a peça e vai dar o cheque mate, ou vai avançar para dar o cheque mate, o outro pega a torre, pega o cavalo e dá uma jogada de mestre. E a guerra volta a dar cambalhota. Todo mundo sabe da invasão ucraniana ao território russo, que foi assim, cara. Falei, meu Deus, o que pode acontecer? Mas, agora, o Putin chega firme nesse ataque nas áreas de infraestrutura. E isso, cara, vai pressionando, vai minando as forças do próprio cidadão ucraniano. Porque, se você não tem energia elétrica, você não tem água potável, se você não tem internet, imagina aquilo dia a dia. Imagina escutando as sirenes de bombardeio dia a dia. Cara, isso deve ser terrível, né? Terrível viver nessa tensão. E isso pode pressionar até a população falar, Zelensky, cara, assina o Tratado de Paz. Vamos entregar esse território. Mas, do outro lado, você tem os Estados Unidos, você tem a própria Europa falando, cara, olha o tanto de dinheiro que a gente já investiu. Você vai abandonar esse conflito agora? O Putin vai se achar ainda maiorzão e pode expandir e anexar toda a Ucrânia. Tá, Jean. E qual será a resposta desses países? A Ucrânia vai precisar de ajuda. Aí que tá o porém. Qual será aí o papel da OTAN em tudo isso? Será que a OTAN, de fato, vai imprimir mais dinheiro e entregar na mão de Zelensky? Será que os Estados Unidos vai fazer isso nesse momento aí de fragilidade ucraniana? Já que dias atrás a Ucrânia se mostrava muito mais forte, já que invadiu o território russo. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Ah, Jean, mas isso já aconteceu no passado, nesses dois últimos invernos. Já teve... Calma. Nesses dois últimos invernos, o conflito estacionou. O Putin achava mesmo que os ucranianos não teriam equipamentos, teriam armamentos para suportar o inverno. Mas isso não aconteceu. A guerra estacionou. Muitos falavam, ah, essa guerra aí e tal. Cara, agora o Putin está atacando as cidades, a infraestrutura. O foco é outro. O foco é minar a força do povo ucraniano para, assim, pressionar Zelensky. Ó, desce o dedo no like, se inscreva no canal e vem cá comigo. Baixe, baixa o nosso e-book O Poder Bélico e entenda toda a força das grandes potências no âmbito bélico e no âmbito das relações internacionais. É gratuito. Link na descrição. Link aqui, ó, aqui, ó, nos comentários fixados. E, ó, deixa sua opinião sobre tudo isso. É importante aqui no canal, mas sempre com educação. Valeu, galera. Tamo junto.